Hello, class! É o Teacher Wagner aqui de novo, ok? Vamos fazer mais um videozinho, ok? Essa é a nossa atividade do dia de hoje, né? O que vamos fazer, né? A turma da Teacher Mônica é dia 29 e a Teacher Nazaré, a turminha dela, é dia 27 do 7 de nossa aula, ok? São as páginas 7 e 8 que nós vamos fazer. Primeira atividade, trace the name and point the faces. Tracejar, point não, pants, these faces. Vocês vão tracejar os nomes, tá aqui, happy, sad, tá? A teacher já até fez aqui, né? E depois vocês vão pindar os rostinhos, tá bom? Vamos lá, aí eu peço desculpa aos pais, tá? Que eu usei letra de caligrafia, letra de forma, né? Próximas atividades eu vou estar usando mais letra de caligrafia, tá bom? Vamos pra próxima atividade, que é essa daqui, né? Vocês vão também draw and paint the faces. Vocês vão desenhar os rostinhos. Eu fiz um aqui, tá? Do Angry, né? Tem o Angry, tem o Scary, que é com A, tá? O Teacher fez com O. Tem o Sad e o Happy. Vocês vão desenhar rostinhos bem bonitinhos, pintar pro Teacher. Eu sei que vocês estão com o Happy Show, vai ficar lindo e maravilhoso o desenho de vocês, tá bom? See you! Acabamos por hoje. São só essas atividades. Ó, se eu não me engano, dia 7, sexta-feira que vem, a gente já vai fazer a entrega de novos materiais, tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye! 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 Bye!